Qual a melhor TV custo-benefício da LG? A UR 8750 ou a Nano 77? A linha popular ou a NanoCell mais barata? Ambas possuem os seus pontos fortes e fracos, mas no final desse vídeo eu vou te dizer que uma delas se destaca muito mais que a outra. Mas vamos com calma, porque antes a gente tem que comparar todos os aspectos das duas, para vocês entenderem o que cada uma entrega e verem se concorda com a minha conclusão. Caso uma delas te interesse, terão links de compra lá na descrição, junto do Comparador Escolha Segura e do nosso grupo de ofertas, tudo para te ajudar a pagar mais barato nas compras pela internet. Tudo aqui embaixo e bora para o comparativo. Vamos começar pela parte mais simples da comparação, falando de construção. Falo simples porque olhando você nem sabe quem é quem, e o pior é que isso se repete se você comparar elas com os modelos do ano passado. Não que o design igual seja um ponto negativo, ou que ele tenha algum problema. São TVs que não buscam o corpo mais fino ou as bordas invisíveis, nem mesmo a montagem evoluiu nessa geração. E a diferença de preço também não foi o motivo para a construção ser mais elaborada no modelo mais caro, o que é sempre um ponto positivo. Pensando em uma forma mais detalhada, ambas trazem os pés em paralelo, presos por um parafuso. Possuem suporte VESA, o 200x200, no caso aqui dá 50 polegadas, e o material mais usado é o plástico. É um plástico firme, tanto na traseira quanto nos pés, sem apresentar muita flexão nessas regiões. Algo que pode ser um problema quando a TV é muito fina. A quantidade de portas se mantém igual como o resto, com dois HDMI virados para a lateral e um para a traseira. São duas portas USB também, e a RCA está ausente esse ano. Na conectividade sem fio, também tudo igual, com Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Podia ser o 5.2 para manejar melhor muitos dispositivos ao mesmo tempo, porém não dá para apontar isso como um ponto negativo. Onde você encontra a diferença entre as duas, é na disponibilidade de tamanhos. Vou mostrar na tela todos, mas o que importa é que a Nano 77 pode ser encontrada em 55 polegadas, o que pode ser legal para aumentar um pouquinho o tamanho da TV da sala, sem gastar muito. Por outro lado, apenas a UR aparece em 70 e 86 polegadas. Duas opções que eu definitivamente não recomendo, pois TVs de entrada grandes, além de muito caras, costumam ter a imagem pior, pois o resto da TV não melhora junto. A única exceção é se a distância do sofá para a tela é de 4 metros ou mais. Aí tem que aumentar mesmo, mas pô, se você tem aí a sala da Ana Hickman, põe uma OLED também, né? Brincadeira, eu sei que existem casas antigas ou de veraneio que tem salas enormes. Aí a UR de 70 polegadas pode ser mais interessante. Menos cara que 75 e 86, mas ainda grande o suficiente para uma galera assistir junto. Em todo assunto construção, o que você deve se atentar mesmo é que não há nenhuma grande diferença significativa entre as duas TVs. E esse design também não é tão fino quanto o de alguns concorrentes. E assim como no ano passado, a LG disponibilizou o seu melhor controle para todo mundo, o Smart Magic. Ele está presente na caixa das duas, bastante semelhante ao modelo do ano passado também. Essa já é uma frase que eu estou repetindo bastante no vídeo, né? Mas mal começou. Eu gosto bastante dele. A mágica aqui é o ponteiro, que facilita o uso do teclado na tela e a navegação em alguns aplicativos. Eu não vou me aprofundar muito nele, pois esse é um vídeo de comparação e eu falo mais lá no review separado das duas. Mas o resumo é que é um controle que preza por versatilidade, com muitos botões, muitos atalhos e um mouse decoplado. Só precisava mesmo carregar com o USB-C. Vamos continuar com as semelhanças por enquanto para falar agora do som. Isso depois de eu te lembrar de vocês se inscreverem aqui no canal e de deixar aquele like que nos ajuda bastante. São dois canais que totalizam 20 watts com qualidade semelhante. É um som claro com óbvias limitações nos graves, afinal, são só dois canais. Porém, a LG trabalha bem essa parte com um sistema virtual que simula um conjunto mais completo. Sai um som mais encorpado nos dois casos, mas a Nano possui um diferencial aí nessa parte, onde ela simula 5.1.2 canais contra 5.1 na UR. Olha, é bem difícil você reparar muito em alguma diferença entre as duas. Mas pode ser porque o .2 canais ali no final costumam ser usados para dar espacialidade para o som. não necessariamente destaca alguma frequência. Nesse caso, pode ser que a nossa sala aqui seja muito espaçosa e não conseguiu destacar o que os .2 canais virtuais estavam tentando fazer. Por isso, eu vou considerar um empate, pelo menos um empate técnico, pois para o usuário, o pouco que muda só aparece mesmo com o ouvido colado nas duas. E se a diferença é tão pequena, não serve para valorizar tanto uma das opções. Tá, mas está tudo igual. Por que a LG fez duas TVs então? Onde que elas mudam? A vantagem da NanoCell é no aspecto mais importante da TV, na qualidade de imagem. A linha NanoCell traz um painel especial, uma evolução do LCD com nanopartículas que filtram melhor a cor. É muito fácil você perceber o trabalho delas, principalmente esse ano, que a LG deu uma boa elevada no contraste das suas TVs. O ponto principal é na pureza das cores, então você quase consegue deixar a Nano 77 no modo vivo, sem perder muitos detalhes. Diferente da UR, que é uma TV melhor para você deixar ali no modo de imagem cinema ou filmemaker. Ela tem poucos recursos mesmo, então você ganha o equilíbrio dos modos sem perder muitos recursos. Na comparação de valores, a Nano 77 é capaz de reproduzir 84% do espaço de cor DCI-P3, contra 76 na UR. Esses 8% soa pouco, mas vocês veem aí que faz diferença. É um aumento exponencial na quantidade absoluta de tons que cada TV consegue te mostrar, que resulta de uma imagem melhor em praticamente todos os casos na NanoCell. Dito isso, 84% não é um resultado impressionante também. O que não é uma surpresa, afinal, a Nano 77 é o modelo mais em conta dessa linha intermediária. Mas para a faixa de preço que eu imagino que ela vai chegar, ela oferece o suficiente. Na verdade, tirando a cor, as características voltam a ficar bem parecidas. Brilho, por exemplo, são 330 contra 294 nits. Já o contraste é de 3.090 por 1 na UR contra 2.790 na Nano. São diferenças mínimas que você não sente tanto. Ambas conseguem ficar claras o suficiente para uma TV dessa faixa de preço e o contraste está muito bom para esse ano. Essa sim foi uma surpresa. Ele costumava ser o ponto fraco da LG e parece que esse não é mais um problema. Ambas as TVs conseguem atingir um preto relativamente uniforme e bem escuro. Não faz diferença na comparação, mas é um ponto importante para apontar. As duas ainda possuem o HDR10 Pro, tem o nome mais bonito, mas dá para chamar ele de HDR regular da LG. Apesar da semelhança, no entanto, por conta da quantidade de cores e dos avanços do contraste, o HDR da TV mais cara é um pouco melhor. Pouca coisa, sim, que você só percebe com as duas lado a lado. Porém, existe. E o motivo de algumas cenas ficarem melhores na Nano 77 é que ela tem capacidade de trabalhar melhor os pontos mais claros e mais escuros. Talvez vocês não vejam tanto pelo vídeo porque realmente é muito sutil. Então, assim, confie em mim que ela existe, mas também não considere esse um ponto de destaque da Nano 77. Aliás, isso entra no assunto um pouco chato e pode ser até considerado um ponto negativo para a Nano 77. A questão é que ela não tem compatibilidade com a HDR10 Plus, o formato acima do HDR regular. Para quem não entende bem o que tudo isso significa, deixa eu tentar explicar aqui bem fácil. Esses formatos indicam a capacidade da tela de trabalhar com mais dados, a informação que chega lá do streaming falando como tudo tem que aparecer na tela. O HDR10 Pro da LG, no entanto, é estático. Ele faz o ajuste na imagem uma vez só. E existe ainda o HDR10 Plus, que é dinâmico, bem melhor porque ele se ajusta a cada cena. A LG até possui suporte para um formato dinâmico, o Dolby Vision, e ele é até melhor nesses ajustes. Porém, para usá-lo, você precisa de uma licença que é cara. Ou seja, só as TVs top de linha da LG possuem Dolby Vision e enquanto isso, essas mais baratas param no HDR10. Mas por que é um problema? Não é esperado que uma TV mais barata seja um pouco pior nisso? O que acontece é que os concorrentes da LG estão trazendo o HDR10 Plus. Isso para os seus modelos intermediários, em alguns casos, até de entrada. Então, assim, a OR a gente perdoa, é uma TV mais simples. O painel também nem seria tão bom para isso. Só que quando subimos para a Nano, no entanto, aí começa a ficar mais difícil. A tela NanoCell é muito boa, ainda mais esse ano com contraste alto. Ela tem a capacidade de exibir uma imagem muito bonita e conseguiria trabalhar bem um HDR dinâmico, qualquer que seja. Seria de verdade um baita diferencial para subir para a NanoCell. De novo, a qualidade da imagem é melhor sim na NanoCell. Só que eu queria comentar de tudo isso para vocês terem um conhecimento mais completo do que está por trás desse assunto. Fica mais claro que só dizer que a Nano 77 é melhor e ponto. Pensando agora no sistema, como a comparação são de TVs da mesma marca, não vemos diferenças aqui também. A LG traz o WebOS 23 em ambas, sem nenhuma diferença nos recursos disponíveis. Isso é algo que eu faço questão de dizer, porque a Samsung faz diferenciação entre a linha mais básica e as QLEDs, e eu acho isso muito desnecessário. De importante, então, temos a tela inicial nova, que melhorou muito perante a primeira versão do WebOS lá de 22, que te permite muito mais customização agora. Eu falo a fundo desse assunto também na análise completa delas, mas, se você se decepcionou com o 22, o 23 veio para recuperar a sua confiança na marca. Ambas possuem compatibilidade ainda com a Alexa e AirPlay, muita gente me pergunta isso, então vai funcionar sim com o seu iPhone, tudo bonito. Quando você conecta qualquer uma delas também no computador, você tem acesso a uma espécie de game bar e também um otimizador, que nada mais é que um menu especial para esse uso. Fiz alguns testes de ghosting e de rastros com o modo ligado e não observamos nada sério. Só vale comentar que nenhuma das duas tem o FreeSync, caso você queira jogar nelas, o que também costuma só aparecer em TVs mais caras independente da marca. E, mais a fundo, ambas utilizam o mesmo processador, o Alpha 5 Gen 6. Então, conforme o esperado, isso é indiferença nas capacidades de upscaling. A definição de conteúdos em Full HD ou menor ficarão parecidos nos dois modelos. Última diferença, então, vamos falar de preço. Atualmente, no site da marca, são R$ 200 de diferença no modelo de 50 polegadas. R$ 2.800 pela UR contra R$ 3.000 na Nano. No entanto, o lançamento não foi há muito tempo, então tem que esperar aquela queda de sempre. O que pode ser um problema para a UR é se a distância aí se manter constante ao decorrer dos meses. Por R$ 200, por mais que ambas estejam de verdade extremamente parecidas, a gente volta naquilo que eu falei no começo do vídeo. Não há dúvidas de que a Nano 77 tem o melhor custo-benefício. É só por causa do painel NanoCell que tem uma imagem melhor? Sim, mas vale a pena. Caso a LG me impressione e diminua mais rápido o preço da UR para uns R$ 2.000, que é o preço onde ela começa a valer bastante a pena, aí a gente tem que pensar no caso a caso. Se a Nano 77 continuar lá em cima, perto dos R$ 3.000, então fica uma diferença muito grande. Porém, por R$ 2.500, vai do que você valoriza. Quer a melhor imagem? Nano 77. Quer uma TV mais barata, só que com o sistema LG, então o R$ 8.750. Espero que tenham gostado das dicas e se atentem ao preço, porque eu vi muitas promoções surpresa. Deixem um comentário, se inscrevam, deixem um like também e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!